No primeiro mês de 2011, o custo da cesta básica aumentou quase 1% no Vale do Paraíba. O valor gasto com alimentos que compõe a cesta representam mais de 36% da renda familiar. O valor de uma cesta básica para uma família de 5 pessoas no Vale custa em média R$ 933,93. Como quase 89% do custo da cesta em alimentação, os grandes vilões também são desse tipo. Os produtos que tiveram a maior alta estiveram todos entre frutas, legumes e verduras. O preço da alface subiu mais de 23%, a laranja mais de 22%, a cenoura subiu 21,85% e o tomate quase 18%. A boa notícia é que todos os componentes do prato mais comum no almoço do brasileiro ficaram mais baratos. O arroz teve queda de quase 4%, o feijão caiu quase 9% e a carne também esteve nessa faixa de queda. E para temperar, a cebola, que teve a maior queda, de 13,67%. O arroz fez que precisar ser o preço da unie e do fogo que seit as maiisses no Aleman Pagas. 7%. 80% 80%. 21%, 80%. 80%. 85%